Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Educação em Brasília. Vamos acompanhar a entrevista coletiva com o ministro Henrique Paim sobre o SISUTEC. E é importante, então, a presença de vocês, queria agradecer, para que a gente possa passar esses esclarecimentos todos para os nossos estudantes e futuros participantes desse processo. Eu vou passar a palavra para o Alessio Trindade de Barros, que é o nosso secretário de Educação Profissional e Tecnológica, que é o responsável pela secretaria e também é responsável pelo próprio Pronatec e do SISUTEC, consequentemente. Alessio. Boa tarde, ministro Henrique Paim. Boa tarde a todos. O Pronatec é um programa conduzido pelo Ministério da Educação, que já conta com mais de 7,59 milhões de matrículas, realizados desde 2011, sendo que 2,16 milhões em cursos técnicos e 5,4 milhões em cursos de qualificação profissional. O SISUTEC é mais uma ação do Pronatec, que trata da oferta de cursos técnicos subsequentes para quem já concluiu o ensino médio. A seleção é com base no Exame Nacional do Ensino Médio e tem também, posteriormente, inscrição online para vagas remanescentes. O público das vagas do SISUTEC é quem cursou o ensino médio completo, escolas da rede pública ou instituições privadas, na condição do bolsista integral, também quem participou do Enem em 2013, e vagas remanescentes para quem concluiu o ensino médio. As vagas ofertadas nesse semestre, a gente teve um crescimento com relação ao segundo semestre de 2013, de 20%. Então, temos 289.341 vagas que vão ser ofertadas para inscrição dos estudantes. A gente também tem, no âmbito do SISUTEC, uma política de reserva de vagas. 85% das vagas do SISUTEC são destinadas a candidatos que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede privada, na condição do bolsista integral, e também, para as instituições federais, a observância da lei de cotas. 50% das vagas relativas à escola pública para candidatos com renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo, e também para negros, pardos, indígenas, percentual de vagas correspondente ao percentual dessas populações nas unidades da federação. As instituições ofertantes no âmbito do SISUTEC são os institutos federais, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, as escolas técnicas estaduais e municipais, os serviços nacionais de aprendizagem e também instituições de ensino superior privadas, habilitadas pelos sinais, e escolas técnicas de nível médio privadas, autorizadas pelo Conselho Estadual ou Distrital de Educação e habilitadas por avaliação in loco, realizada pela rede federal. Pode passar. Pode passar. No caso do SISUTEC, agora, desse semestre, 2014-02, a gente tem as vagas distribuídas, 247 mil vagas para instituições privadas, pouco mais de 10 mil para as instituições públicas e um pouco mais de 30 mil para o Serviço Nacional de Aprendizagem. No âmbito de toda a oferta de cursos técnicos no Pronatec, ou seja, considerando também as outras modalidades, além da modalidade do técnico subsequente, a gente tem uma maior participação das instituições públicas, com 46,33%, do Sistema S, com 34%, e das instituições privadas, com próximo de 16% das ofertas. Nesse edital, a gente tem distribuição de vagas em todas as unidades da federação, da mesma forma que ocorreu no último edital. Pode passar. Os principais cursos técnicos ofertados é logística, segurança do trabalho, a área de saúde, enfermagem, e a área de tecnologia e de informação, capitaneada pelo técnico em informática, e as áreas da engenharia, como edificações, eletrotécnica e mecânica. O cronograma que a gente vai ter a partir da próxima segunda-feira, então as inscrições ficam abertas de 21 a 25 de julho, não há pagamento de taxas, é por meio de um site, o site que está aí. A primeira chamada vai ocorrer em 29 de julho, as matrículas de 30 a 1º de agosto, uma segunda chamada em 5 de agosto, e de 11 a 20 de agosto a inscrição online. Então a gente tem no site do SISUTEC, Camila, temos no site do SISUTEC diversas informações sobre o programa, a gente quer reforçar que não há taxa de inscrição ou taxa de matrícula, que os candidatos do Enem 2013 terão duas opções de vaga, na primeira chamada e na segunda chamada, e que os candidatos a vagas remanescentes farão inscrição online, após isso, eles terão dois dias para ir na unidade do ensino e confirmar a sua matrícula. É isso aí, ministro. Muito obrigado. Obrigado, Alessio. Então, reforçando essa questão do serviço, da abertura das inscrições a partir do dia 21, e também falando dessa importância de divulgar que são os estudantes que já concluíram o ensino médio que podem concorrer. O SISUTEC permite exatamente que aqueles estudantes que eventualmente não conseguiram ter o seu acesso nas universidades públicas através do sistema de seleção unificada, que não conseguiram também eventualmente ter o acesso para a UNE e não tiveram acesso via financiamento estudantil, eles têm uma oportunidade de profissionalização, que é exatamente o ensino técnico profissional que tem no mercado de trabalho uma importância tão grande quanto o ensino superior. Então, é fundamental que a gente divulgue e faça com que esses estudantes tenham acesso e possam ter essa oportunidade de profissionalização que, sem dúvida alguma, ajuda não só o participante a ter uma melhor perspectiva do ponto de vista profissional, como também ajuda o país a formar profissionais nas áreas que, muitas vezes, nós temos necessidades e nós podemos ver que existe uma priorização no SISUTEC em relação a essas áreas tecnológicas voltadas para a parte de produção e, sem dúvida alguma, isso atende a uma demanda existente pelas empresas nas mais vazadas áreas que o país tem. Então, isso é uma grande oportunidade que a gente tem pela frente. Podemos abrir, então, para as perguntas. Boa tarde, ministro, secretário. É só algumas dúvidas básicas. Queria que você explicasse melhor, enfim, para quem é mais leigo, qual é a diferença básica entre SISUTEC e PRONATEC, quais as diferenças principais entre isso, entre o sistema e o programa. E quem confirma o perfil do aluno, se é o próprio, se é no sistema que você confirma esse perfil dos 85%, que é prioritário, ou se é a instituição. Em que momento as vagas se tornam remanescentes? Aquele perfil do aluno que não está na pública, quando é que ele pode acessar? Na segunda chamada? Em que momento? Obrigada. Bom, na realidade, o SISUTEC é uma ação que faz parte do PRONATEC. O que nós temos no SISUTEC é um sistema de seleção unificado, como nós temos no SISU, no PRONI, para vagas para quem já concluiu o ensino médio. Então, no PRONATEC nós temos várias ações, várias iniciativas relacionadas à formação técnica profissional, que pode ser feita com comitante, ou seja, quando o estudante já está cursando o ensino médio, em uma outra escola, e ele faz o curso em uma instituição de educação profissional simultaneamente. Temos o ensino médio integrado, onde ele tem uma matrícula só em uma mesma instituição, ele faz o ensino médio junto com a educação profissional. E nós temos o subsequente, o subsequente é para aqueles estudantes que já concluíram o ensino médio. Então, o que nós fizemos? Nós capturamos as vagas do sistema, das instituições formadoras, e colocamos à disposição desses estudantes ou desses egressos do ensino médio esse conjunto de oportunidades para que eles possam fazer um curso técnico subsequente. Então, nós estamos democratizando o processo, o acesso às vagas de cursos técnicos subsequentes, estamos também tornando mais transparente esse processo através do SISUTEC. mas ele faz parte, obviamente, do Pronatec, porque são mais vagas, mais matrículas na educação profissional e tecnológica. A confirmação do perfil se dá na inscrição do estudante, mas, obviamente, que a comprovação do que ele declara no processo de inscrição, ele vai fazer junto à instituição que ele faz sua matrícula. qualquer elemento que ele tem que comprovar de renda ou se ele é oriundo de escola pública, ele faz a comprovação na hora da matrícula. Tem outra pergunta? É isso. Quando o remanescente vai ter acesso, o que vai ter? Nós temos o mesmo processo, nós temos a primeira chamada, a segunda chamada, como se faz no SISU e no ProUni. E, depois, nós temos as vagas remanescentes de quem não foi na primeira e na segunda chamada. No período de 11 a 20 de agosto. De 11 a 20 de agosto. Exatamente. Exatamente. Isso. Ministro, boa tarde. Sobre o critério de seleção dos candidatos, 15% é pela nota do Enem e 85% das vagas para quem estudou escola pública ou privada com bolsa integral. Não. Com que critério? De notas, por exemplo? Não, 85% das vagas são destinadas para quem cursou em ensino médio na rede pública. Não, 85%... Está escrito. Sim, 15% para o Enem. Não, todos pelo Enem. Todos pelo Enem. Tem que ter feito o Enem em 2013. Ele tem que ter uma nota do Enem em 2013. Ah, então, todos. Então, todos é pela nota do Enem. Todos pela nota do Enem. Nós estamos dizendo o seguinte, 85% das vagas são destinadas para candidatos que cursaram o ensino médio na rede pública ou que tiveram condição de bolsa integral em escolas privadas. Mas como é que eles são escolhidos? Não, eles são escolhidos pela nota. Pela nota do Enem. Pela nota. Só que nós fazemos uma reserva de vagas para aqueles que são oriundos de escola pública. Então, 85% das vagas ele concorre. Ou ele concorre nessa condição ou ele concorre em ampla concorrência. Na verdade, aqui é 15%. Agora, o perfil que nós temos no Pronatec e no Cisotec é possivelmente mais do que 85% são oriundos que têm essa condição de escola pública. Isso aqui é muito mais para reservar as vagas conforme a própria lei do Pronatec que ela institui que tem que dar prioridade para quem é oriundo de escola pública. E é o percentual nacional de matrículas que nós temos também em escola pública no ensino médio. É em torno de 85%. Os inscritos no Cisotec 85% vieram de escola pública. É isso? Não. Do que a gente tem hoje, da realidade de hoje? Não, da realidade de hoje possivelmente é mais. Quanto por cento? Em torno de 85%. Mas, além da nota do Enem, tem algum outro critério que é levado em consideração na hora de escolher o aluno? Quer dizer, escolher quem vai receber a vaga? Não, a nota do Enem. Só a nota do Enem. A condição socioeconômica não é levada em conta? Não. 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 A condição é só para reservar as vagas. E não pode tirar zero. Não, não pode tirar zero na nota de redação. por aqui e pelo Pronatec. Vamos supor, para eu entrar nesse sistema, prioritariamente tem esse perfil de escola pública e tal. Eu posso buscar exatamente o mesmo curso técnico sem ser pelo sistema, via Pronatec. Existe alguma diferença entre o sistema, entre o sistema Pronatec e o e-mail ingresso? Não, o concomitante, como eu falei aqui, e o integrado, se dá via Secretaria Estadual de Educação, porque são estudantes que estão na rede pública. Mas o perfil do aluno que já conclui o ensino, eu já conclui o ensino médio. Sim. Então, posso recorrer ao sistema? Não, pelo SUSIUTEC. Mas posso pelo Pronatec? Não, independente? Ele pode, nas vagas remanescentes, ele pode fazer, pelas vagas remanescentes. Não, veja, essas instituições que são instituições ofertantes, Senai, Senac, nossos institutos federais, eles têm uma oferta via Pronatec, que, eventualmente, nós podemos ter também cursos subsequentes sendo ofertados. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, reunindo aquelas vagas disponíveis por essas instituições formadoras e colocando num sistema de seleção unificada. Dentro desse processo, eu posso ter vagas remanescentes mais lá na frente, que aí o perfil é ampliado, ele pode participar, e posso também ter alguma situação ou outra onde uma outra instituição oferece também o subsequente. Mas a maior parte ofertada é no médio integrado e no... exatamente no concomitante. Agora, o SISUTEC é um estímulo para que a gente tenha mais ofertas de cursos subsequentes dentro do Pronatec. Entendi. Ministro, eu queria uma avaliação sua dessa vinculação com o Enem, porque o programa surgiu, acho que foi no ano passado, que ele foi lançado, e as inscrições para o Enem já tinham sido feitas. Então, o estudante que se interessasse por um curso técnico, ele não poderia mais escrever no Enem. Isso, de certa forma, prejudica o programa? A gente tem aí uma demanda por ensino técnico subsequente que acaba tendo que se contentar com as vagas remanescentes? Isso, como é que o senhor vê essa questão aí da vinculação? Não, porque, na verdade, o estudante hoje já está acostumado com esse processo. eventualmente, dependendo das condições que ele tem, ele vai buscar uma vaga no ensino superior público através do SISU, onde se inicia esse processo. Depois, dependendo do perfil dele, ele pode pleitear uma vaga no ProUni, que é outro processo também unificado. Depois, nós temos o FIES, que está à disposição dos estudantes. Então, o SISUTEC é mais uma oportunidade que ele tem, simplesmente. Então, ele não tem prejuízo. Pelo contrário, é mais uma oportunidade que está sendo criada no âmbito a partir do ENEM. Então, na verdade, ele é mais uma oportunidade criada a partir da realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Quem faz o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem um conjunto de oportunidades. Uma delas é exatamente o SISUTEC. Ministro, eu queria... Aqui. Eu queria que o senhor fizesse um comentário do programa, especificamente, no estado do Rio de Janeiro. Como é que está de ofertas, muita procura, etc? Uma procura, nós vamos saber só agora quando abrir o sistema. Mas, em edições anteriores, nós tivemos bastante procura no Rio de Janeiro. Está ali já as vagas. Então, nós estamos... No Rio de Janeiro, nós temos 24 municípios e 13.380 vagas. Então, é um estado que nós temos uma presença bastante importante e uma capilaridade a partir do SISUTEC. mais alguém, gente? Está gravando? É isso? É isso. Você assistiu ao vivo a entrevista coletiva sobre as inscrições para cursos técnicos gratuitos por meio do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada para Cursos Técnicos. O prazo vai de 21 a 25 de julho. O SISUTEC é o sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação em que instituições públicas e privadas selecionam alunos para educação profissionalizante e tecnológica. O SISUTEC é uma ação do PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e oferece vagas a quem concluiu o ensino médio em escolas públicas ou privadas. Foram autorizadas 289.341 vagas, um aumento de 20% na oferta de vagas em relação ao semestre passado. Os cursos são oferecidos pelas instituições públicas e privadas que aderiram ao PRONATEC. E nós vamos voltar agora ao vivo ao Ministério da Educação para acompanhar a entrevista coletiva com o ministro Henrique Paim. Eles fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2013 após as oportunidades que foram geradas no sistema de seleção unificado que envolve as instituições públicas de ensino superior através do PROUNI e do FIES ele possa ter acesso a vagas de cursos técnicos subsequentes. São cursos onde o estudante já conclui o ensino médio e faz uma complementação na formação uma complementação de formação profissional que permite ele então receber uma certificação profissional de nível médio o que é muito importante para o país porque o país necessita não só da formação de profissionais de ensino superior mas também de profissionais no nível técnico que é tão importante quanto o nível superior para todos os setores do país seja o setor de serviço seja o setor da indústria seja o setor de agricultura eles necessitam dessa formação técnica precisamos valorizar cada vez mais os cursos técnicos do país que são relevantes para que a gente possa avançar exatamente naqueles setores que necessitam de mão de obra qualificada Ministro teve aumento do número de vagas do ano passado para agora e qual que é o público prioritário é o estudante da escola pública nós tivemos um aumento de 20% nas vagas o público o público prioritário é exatamente são aqueles estudantes que fizeram o Enem que já concluíram o ensino médio portanto e que vão poder então ter acesso especialmente àqueles que são oriundos de escola pública ou que tiveram bolsa integral em escolas privadas e que tipo de cursos essas pessoas podem fazer alguns exemplos na área em que setores prioridade do 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 da do 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 Voltando para essa ampliação, ministro, mais divulgação, mais boa vontade das instituições? Não, esse é um processo. Nós estamos falando de um crescimento importante. 20% do crescimento do número de vagas em relação ao meio do ano passado já demonstra um esforço que está sendo feito no país no sentido de ofertar mais vagas de educação profissional. Se nós considerarmos os números totais do Pronatec, nós temos mais de 2 milhões de matrículas em cursos técnicos. O que demonstra exatamente um avanço em relação a essa questão da educação profissional e tecnológica, especialmente de cursos técnicos de nível médio. É um esforço que o país está fazendo. Nosso Plano Nacional de Educação aponta também nessa direção, que nós temos que triplicar o número de matrículas na educação profissional. E, sem dúvida alguma, iniciativas como o Pronatec, como o SisoTec, fazem com que a gente possa tornar realidade exatamente esse esforço todo que o Brasil tem que fazer no sentido de ampliar as vagas de curso técnico, que são tão importantes quanto as formações no ensino superior. Por que a gente tem que ampliar essas vagas? Porque é uma necessidade. Nós temos, para desenvolver o país, uma demanda da indústria, da agricultura, na área de serviços, de uma formação de mão de obra qualificada. E o que nós estamos fazendo é exatamente esse esforço, para ofertar vagas de cursos técnicos, porque há uma necessidade no mercado de trabalho para a alocação desse tipo de mão de obra. Muitas vezes é uma mão de obra que tem uma determinada qualificação, que permite que a empresa possa exatamente melhorar o seu processo produtivo, tornar esse processo produtivo mais qualificado, sem prejuízo, obviamente, ter o apoio da área de engenharia, mas precisa também ter um apoio na área de cursos técnicos, que tem uma formação mais prática. E nisso é uma dúvida. A maioria das vagas, a maioria esmagadora, é de escolas privadas, né? São universidades privadas. O que isso acontece? Tem muito menos escolas públicas? Nós temos uma oferta no Pronatec, como foi demonstrado aqui, muito maior de vagas de instituições públicas na área de educação profissional. Então, nós temos os institutos federais, as escolas técnicas públicas estaduais e temos também o Sistema S. O que o SISUTEC faz é estimular instituições de ensino superior que já têm cursos, como, por exemplo, na área de engenharia, e que, tendo esses cursos, eles têm infraestrutura necessária, laboratórios necessários, já em funcionamento nessas instituições. Tem já corpo docente qualificado e tem projeto pedagógico para esses cursos, e todos esses cursos avaliados pelo Ministério da Educação. Então, nós aproveitamos toda essa estrutura para que eles possam abrir cursos correlatos aos cursos de ensino superior. Então, por exemplo, um curso de engenharia elétrica, que tem toda essa estrutura, tem uma avaliação positiva do Ministério da Educação, pode abrir um curso de eletrotécnico, que é um curso técnico. Se eu tenho lá um curso de analista de sistemas, ele tem já toda a estrutura montada, ele pode abrir um curso também de análise de sistemas no nível técnico. Então, é um processo, na verdade, de aproveitamento da estrutura, de ocupação do espaço, eventualmente, que pode estar ocioso nessas instituições, para que a gente possa ter, rapidamente, com flexibilidade, um número maior de ofertas de vaga para a educação profissional e técnica. Ministro, o senhor acha que os jovens egressos do ensino médio já têm noção da importância do ensino técnico? Eles ainda estão muito voltados para os cursos superiores de graduação? Eu diria que eles têm a noção, tanto que nós vamos chegar já a 8 milhões de matrículas, já estamos com 7,6 milhões de matrículas no Pronatec, e essa demanda toda envolve exatamente esse despertar do país para a questão da formação técnica, da qualificação profissional, da importância para o mercado de trabalho nessas áreas. Obrigada, ministro. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Educação, Henrique Paim, sobre o SISUTEC. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho